Nós hoje estamos acima do nosso PIB potencial, hoje, em 2022, como estávamos, aliás, talvez no ponto mais alto deste ciclo económico, em 2019. Nós temos que aproveitar esta posição cíclica da economia portuguesa. O investimento é a parte mais frágil, neste momento, da nossa dinâmica de crescimento. Pela primeira vez desde 2015, o investimento cresceu menos do que o consumo privado em Portugal, em 2022. A economia portuguesa já não é a economia que crescia à base do consumo. A economia portuguesa mudou nos últimos anos e essa mudança teve aqui uma perturbação, quero acreditar, em 2022. É preciso retomar os níveis de investimento. A confiança não é só em Portugal, mas é generalizado, em particular na Europa, não recuperou ainda do impacto do início da guerra na Ucrânia. Ao contrário do Covid, em que três meses depois, maio, junho de 2020, os níveis de confiança já estavam ainda sem vacinas, aos níveis anteriores ao início da pandemia, a confiança no contexto da guerra, talvez porque as bombas se lançou mais do que o propagar do vírus, não recuperou. E nós estamos hoje ainda com níveis de confiança muito baixos, face ao que tínhamos já conseguido antes do início da guerra. Isso tem um peso enorme no investimento, as perspectivas não são boas, o cenário de estagfalação também não simplifica a tomada de decisões por parte dos investidores e tudo isto concorre para um cenário que nos separa da estagfalação apenas por causa do mercado de trabalho. Se não tivéssemos a resiliência que conseguimos hoje observar no mercado de trabalho, nós estaríamos num cenário mais complexo, porque temos de facto crescimento muito baixo e inflação muito elevada. É o mercado de trabalho que sustenta, digamos assim, a situação atual da economia portuguesa. E aí E aí E aí E aí